Aliás, o que menos importa é a minha ou a sua opinião. Interpretar significa tomar uma mensagem que não é nossa e discernir a intenção do autor e tangenciar, se não for possível, acertar a compreensão que os leitores ou ouvintes primários tiveram daquilo que foi narrado. Em outras palavras, não podemos interpretar Gênesis 1 e 2 no conforto dos nossos bancos. Precisamos tomar uma máquina do tempo e ir exatamente ao locus e chegar ao tempo, aquele tempo longínquo em que o relato das origens foi redigido. Mais uma vez, entender o contexto é fundamental para entendermos e também interpretarmos Gênesis 1 e 2. E aqui, pela escassez do nosso tempo, quero analisar com vocês aquilo que o relato das origens nos diz vis-à-vis a cosmovisão da época. E o termo cosmovisão eu uso correndo o risco de ser anacrônico, mas me referindo apenas à forma normal de se viver e pensar na Antiguidade Oriental. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a questão da cosmogonia sem teogonia. Na cosmovisão dos povos do Antigo Oriente Próximo, os deuses tinham uma origem, ou seja, teogonia. Para os egípcios, os primeiros deuses vieram a partir de corpos fluidos, seja saliva, suor, sêmen ou qualquer outro fluido corporal, expelido ou vindo de um deus criador que seria um deus cósmico. Entretanto, como um deus vem à existência? Ou seja, como que ele vem a ser alguma coisa, ontologia? De acordo com Walton, no mundo antigo, algo veio à existência quando foi separado como uma entidade distinta, com uma função designada e um nome dado. Isso leva à conclusão que os deuses egípcios só eram considerados como existentes na medida em que eles eram nomeados e as suas funções no universo especificadas. Em outras palavras, o binômio nome-função fazia parte da essência de cada deus fora do qual ele mesmo não poderia existir. Já na Mesopotâmia, embora a teogonia seja similar à egípcia, os deuses vinham à existência por meio de matrimônios e conjunções cósmicas. Por exemplo, o céu e a terra se juntam para dar luz a grandes deuses do panteão mesopotâmico. E é a partir dessa união cósmica que nasce o mundo físico e o mundo material, o que nós chamamos de cosmogonia. Todavia, a Bíblia hebraica nos apresenta uma cosmogonia distinta à cosmogonia do Antigo Oriente Próximo. Em primeiro lugar, Gênesis nos declara que o universo foi criado por Deus. Um Deus não criado, ou seja, o relato das origens, nos apresenta uma cosmogonia sem uma teogonia. Quando lemos a primeira frase da Bíblia hebraica, no princípio criou Deus os céus e a terra, vemos que não há nenhuma preocupação de se provar ao leitor que Deus existe. A sua existência não somente é pressuposta, mas Deus, Elohim, é colocado como criador de todas as coisas, inclusive de tudo aquilo que é representado como uma entidade transcendental na visão dos povos pagãos. A despeito da palavra Elohim estar no plural, o Deus que cria é um, e um Deus que é transcendente à semelhança dos deuses pagãos, mas distinto deles por ser um Deus pessoal. E a primeira frase da Bíblia ganha contornos ainda mais surpreendentes porque céus e a terra, uma expressão que significa todo o universo, são objetos da obra criativa desse Deus soberano. O Criador e a Criação são totalmente separados e distintos. Essa distinção criatura-criador se faz explícita no fato de que o Deus Criador não é nomeado, mas é Ele quem nomeia. Ele é o único que pode dizer e chamar, criar e atribuir funções à Criação. Note o uso frequente do verbo chamar em Gênesis 1, 1 a 2, 3, que tem o sentido também de nomear. Além de Deus dar forma e preencher a Criação, Ele nomeia os elementos criados, exercendo assim a sua função de grande soberano sobre todas as coisas. Ao nomear, Deus deixa claro a função de cada elemento criado dentro de todo o universo. Repare como o relato das origens desqualifica então os deuses do Antigo Oriente Próximo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 18, a criação do Sol, da Lua, das estrelas, ela é narrada. Entretanto, o grande contador de história não nomeia o Sol, a Lua e nem as estrelas. No Antigo Oriente Próximo, o deus Shamash era o deus representado pelo Sol e o deus Yarech era o deus representado pela Lua. O autor de Gênesis não faz menção aos nomes dos deuses Sol e Lua para deixar especialmente claro a ruptura com esses nomes divinos. Deus não nomeia o Sol e a Lua e as estrelas com os nomes pelos quais os pagãos representavam as suas divindades. Deus simplesmente os nomeia de acordo com a sua função mais básica. Os elementos criados são simplesmente luseiros. Na história de Gênesis, os leitores não podem confundir o Sol com a divindade a ser adorada. As escrituras claramente descrevem o Sol como algo criado, um objeto colocado nos céus com o simples propósito prático de prover a luz. E como Calvino vai comentar, lembremos-nos que esse governo divino implica que o Sol é ainda um servo e a Lua a feitura das suas mãos. Portanto, podemos perceber que diferente dos mitos orientais, onde a teogonia e a cosmogonia são duas faces de uma mesma moeda, o relato das origens nos narra uma cosmogonia sem uma teogonia. E nesse sentido, o relato da criação segue em desqualificar todos os deuses representáveis nos elementos da criação como apenas criaturas. Feituras de um Deus, do Elohim soberano, transcendente, mas que ao mesmo tempo é imanente. Portanto, nada e nem ninguém além do Elohim é divino. Caiu de paraquedas aqui no canal. Nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante. E se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima.